E depois de Jack Daniels colocar o seu nome num pedaço de bife E depois da Jack Daniels colocar o seu nome numa mostarda Tudo por dinheiro E depois da Jack Daniels colocar o seu nome num molho de churrasco E depois da Jack Daniels colocar o seu nome num saco de chip de lasca de madeira E depois da Jack Daniels colocar o seu nome num ketchup E depois da Jack Daniels colocar o seu nome num refrigerante alcoólico como Jack Coke Ou então esses outros que vocês estão vendo aí na tela Eis que a Jack Daniels em nome do seu dinheiro lança um single malt Só pra você saber Whisky single malt é o alto padrão da Escócia Eles querem arrancar dinheiro daqui também Vem comigo conhecer Lançamento mundial pra vocês Jack Daniels single malt Meus amigos Aquilo que eu falei no começo desse vídeo é real A Jack Daniels é uma das empresas que mais gosta de dinheiro De todo o universo de Whisky Eles gostam tanto de dinheiro Só pra você ter uma noção de quanto essa empresa gosta de dinheiro E quanto essa empresa não tá nem aí com você consumidor E sim com o seu bolso A Jack Daniels quando produz o Jack Daniels Gentleman É basicamente o número 7 filtrado E eles chamam de Gentleman e cobram mais por isso Quando a Jack Daniels produz o Jack Daniels single barrel É basicamente o número 7 que ficou numa posição diferente do galpão Eles colocaram menos água e envasaram o barril por vez E eles chamam de single barrel e cobram o dobro por isso Quando a Jack Daniels cobra mil reais para você comprar um Jack Daniel Sinatra Vocês estão vendo a foto dele Eis que o Sinatra é exatamente o Jack Daniels número 7 Que eles colocam dentro de um barril com ranhuras E eles colocam menos água E colocam obviamente num lugar diferente do galpão de maturação E eis que eles cobram mil reais por isso Gente Isso é real tá E tem um vídeo aqui no canal que fala Por que eu odeio a Jack Mas vejam gente Não é o Jack o produto Jack E sim a Jack é empresa Jack Daniels Os caras são filhos da mãe E eis que eles atacam novamente Fazendo o que? Fazendo um Jack Daniels single malt Pra você saber tudo sobre o Jack Daniels single malt Você tem que começar a se inscrever nesse canal Afinal de contas Nós somos o canal que mais informa na América Latina Sobre o uísque É rapaz É um dos canais mais importantes da América Latina E um dos maiores do mundo no setor Além desse fato Nosso canal É um canal feito com esmero Onde eu Apresentador Não só estudo uísque Há mais de 14 anos Mas também consegui medalhas de ouro Na Escócia E entrar na Bíblia Mundial do uísque Como um imortal da Bíblia lá Ouro líquido da Bíblia Quer dizer A gente tem conteúdo A gente sabe o que tá falando E por isso A gente tá aqui pra te ajudar A beber melhor Pagando menos Pra ter uma base Nossa meta É tanto te ajudar Que tem grupo de promoção Na descrição do vídeo Primeiro comentário De graça Onde eu saio As cartas de loja confiável O produto confiável Pra você comprar muito mais barato Pra ser meu convidado Tá bom? Gente Jack Daniels Single Malt Primeiro fato Pra vocês Sobre ele A Jack Daniels Ataca novamente E quando eu digo Que a Jack Daniels Ataca novamente É o seguinte Este Jack Daniels Ele é Quase Idêntico Ao número 7 São apenas Três fatores Bem simples Bem simples Coluna Que é feito O burbom E ao produzir E ao produzir Nesse tipo de alambique O resultado É um destilado Mais neutro E ao termos Um resultado Um destilado Mais neutro Quando a gente Matura ele No mesmo barril do burbom Ele fica com gosto de É É isso mesmo É isso mesmo Não é de pisco É de burbom Outro fato interessante Que provavelmente A Jack Daniels Deve usar A mesma levedura Que usa Pra fazer o burbom Porque o sabor Dele Se aproxima muito Do burbom E pra isso acontecer É aquela coisa Você tem a matéria-prima Então você vai dar uma Altada Que é a única diferença Mas se tu usou A mesma levedura O resultado Vai ficar Relativamente Semelhante Após então Fazer O mosto Usando uma levedura Provavelmente a mesma Do burbom Usando o grão De ser varmaltada Que é a única diferença Até o presente momento Do processo Eles fazem A filtragem Em carvão De bordo Tal Qual O burbom E eu corro o risco De te dizer o seguinte Dá a sensação Que eles não pegaram Um carvão limpinho Novinho Somente Pro single malt Dá a sensação Que eles pegaram Aquele mesmo carvão Que eles estavam usando Pro burbom E enfiaram Esse cara Dentro Gotejando lá No tonel de carvão Que já está Meio encharcado De burbom E que lá no final Saiu então Com mais influências Com mais influências De burbom Do que a gente imagina Após isso Esse uísque É maturado Em barris Que é utilizado Para maturar o que? Isso mesmo Burbom Por cinco anos Em barril virgem Patrão de acrílicos E aí vem Uma das grandes Diferenciações Esse produto Em comparação De aqueles Normal Que é o que? Eles finalizam Esse uísque Em barris De vinho Cheirês Oloroso Por um ano É desse barril Que vem Essa cor Avermelhada Deste produto Agora que vocês sabem Como é que ele é feito E que vocês perceberam Que ele só tem Três diferenças Primeira diferença 45% do teor alcoólico Um pouquinho menos água Segunda diferença Matéria-prima Original Grão Terceira diferença A finalização Todo o resto É exatamente igual Um Jack Daniels Número 7 Agora que você sabe Dessas características Você há de convir comigo Que você começa A esperar um produto Que tem muitas Semelhanças Ao produto original Jack Daniels E é exatamente isso Que você acaba encontrando Gente Avaliação sensorial Para vocês Jack Daniels Single Malte Lançamento mundial Que eu paguei 100 dólares Pessoal Dá pra ter comprado Uma Callum Cherry Cassie Com esse dinheiro Esse uísque Me custou mais caro Do que comprar Por exemplo Um hard bag Dez anos Que já foi o melhor do mundo Esse uísque Me custou mais caro Do que comprar Por exemplo Um Lafrog Dez anos Que já foi o melhor Single malt Do mundo Até 12 anos Esse uísque Me custa muito mais caro Do que comprar Ah cara Sabe Que eu vou vender Esse troço aqui Porque eu não vou beber É real Tá bom Gente O uísque de coloração Bem escura A cor é natural Maturado em carvalho virgem Já daria uma cor De bourbon E maturado Em bons barris De xerês Oloroso Então uma cor bem escura Ele escorre em taça De forma bem utosa Afinal de contas Tem muito congênio E tem muita coisa É muito pesado O trabalho do barril Em cima do seu uísque No olfato pra vocês Já que dei meu single malt Vamos lá Pessoal No olfato É notório Que ele tem Grandes influências Do barril Ex-vinho xerês Então usaram Bons barris mesmos E esse vinho xerês Trouxe notas De chocolate Ao leite Especiarias Cravo canela E além disso Muita fruta preta Passas Panetone Olha que legal Cara E um pouquinho de bertilo Framboesa E até uma geleia De fruta vermelha É isso que tu espera De um barril Ex-vinho xerês Tá certo Então é notório Entretanto Também é notório Que você tá bebendo Um Jack Daniels Todo o DNA Do Jack Daniels Está no copo Desde a primeira Cafungada Até a acetona Do Jack Daniels Tá aqui Desde a primeira Cheirada E aí tu fala Mas Thierry Mas a acetona Não era Oriunda Do milho Pessoal Tem muito Bourbon Que não cheira A acetona E é feito De milho Vocês conseguem Perceber Que talvez O cheiro De acetona Do Jack Daniels Esteja muito Esteja muito atrelado A água Que eles usam A levedura Que eles usam A filtragem Que eles usam E a forma Com que eles Maturam E se você olhar Para este produto A única diferença Que tem Master Neste processo Até chegar lá No barril De vinho Cheirês Oloroso É basicamente O grão E todo o resto É igual Cara Juro para vocês Tem cheiro De acetona Sim Olfato Visível Claríssimo Outro fato Ele lembra De mais Um bourbon Ele tem até Para você ter uma noção As notas De banana Banana Passa Banana Passada Banana velha Sabe Quando a banana Está ficando velhinha Que ela fica preta Aquele cheiro Da banana preta Passada Cheiro de banana Passada Exatamente Igual um bourbon As especiarias Acabam se fundindo Com as especiarias Do xerês E as especiarias Olindas Do barril De carvalho branco O carcos alba Mas também tem Pessoal Até Notas de amendoim Que alguns bourbons Passam Tem aqui dentro Entretanto Não tem as notas De milho Mais cara Tu percebe Que isso aqui É um bourbon De longe E se tu dá Isso daqui Para um bebedor De single malt Ele vai dizer O seguinte Você acabou De me entregar Um bourbon Finalizado Em barris De vinho xerês Tem um bourbon Finalizado Em barril De vinho xerês Que se chama Legend Vai muito Para o lado Do Legend Com o DNA Da Jack Daniels Está aí Uma referência Impecável Para vocês Para andar Para vocês Jack Daniels Single malt Exatamente No paladar Ele é um whisky Que mostra ser super jovem Então assim Ele é um pouco alcoólico Ele é um pouco rebelde Ele é um pouco picante São só 5 anos De barril Percus alba De bourbon E um ano De barril xerês Doloroso Então no paladar Você continua Com aquela experiência Então as frutas vermelhas Compota de fruta vermelha Não fruta vermelha Fruta preta Especiaria Passas Um pouquinho de chocolate Ao leite Então um pouco Meio amargo Tal Do barril xerês E no paladar Agrega muito mais Do caramelo Característico do bourbon No olfato também tem Mas no paladar O caramelo Vem com mais potência Oriundo Do barril Carcus alba Barril do bourbon No paladar A banana Fica duas vezes Mais estourada Do que no olfato No paladar Baunilha Também E muito pudim Então o caramelão Dá a primeira maturação dele No paladar Também vem a acetona Gente É É diferente A finalização dele É média Para longa Uma boa finalização Afinal de contas Foram usados Barris muito ativos E de fato Ele tem uma potência De entrega Muito alta Eu vou te dizer Que ele tem uma entrega Semelhante A um boníssimo Single Malt De alto nível Só que ele não tem DNA de Single Malt E Ele leva Na WhiskyBase 83.88 pontos Na última vez Que eu vi Com pontuação Mediana Por ser o WhiskyBase Eu vou dizer o seguinte Para vocês Gente Isso daqui Para mim É um Single Malt Feito para quem bebe bourbon Isto não é um Single Malt Feito para o bebedor De Single Malt Isso é um Single Malt Que nós tínhamos o anseio Nossa Vai vir aí Para o mundo Um Single Malt De Jack Daniels Vão andar na escola Escocesa De Single Malt E não Não aconteceu isso Eles fizeram Um Single Malt Para quem bebe Jack Daniels Com as características Do Jack Daniels Com tudo Que envolve Jack Daniels Finalizado Num Barril De Xerês Doloroso O bebedor De Single Malt Escocese Japonês Irlandês E etc Que vai beber Isto aqui Vai tomar Mega decepção Porque ele vai sentir Um bourbon Finalizado Em Barris De Xerês Ele vai sentir Uma coisa Que ele já conhece Isso não foi feito Para abrir As portas Do mundo Para a destilaria Isso simplesmente Foi feito Ou pelo menos O que ele me passa No copo Indica Que ele foi feito Para o fã Da marca Jack Daniels Ter mais uma experiência Pode vir A ajudar O bebedor De Bourbon E Jack Daniels A se interessar Para o lado Do Malt Entretanto Ele não É igual A nada Do mundo Do Single Malt Ele é mais Um bourbon Finalizado Em Barril De Vinho Xerês E para nós No mundo do Malt Não vai nos Interessar Entrar Para o lado Do Bourbon Porque ele é decepcionante Para nós Do mundo Do Single Malt A gente olha Para isso daqui E fala Caraca E você pode dizer Mas Jack Bebeu meia garrafa Não bebi meia garrafa Eu bebi um pouco E levei no evento E todos Que beberam No evento Deram o mesmo feedback Decepcionante E quando souberam o preço Eles falaram Nunca que eu compraria Isso daqui Gente Na categoria Vale a compra Eu coloco Esse whisky Como dispensável Por que dispensável E não péssima compra Ele é dispensável Porque Ele é diferente Então se você É um cara curioso Quer sentir uma coisa Diferente Ele não é ruim Ele é bom Só que ele é decepcionante Cara Não é Single Malt E não é bourbon Ele é um treco Que fica ali no meio Mas está muito longe De um Single Malt E a proposta dele É um produto Para bebedor de aquedemus Entendeu Então assim Ele acaba sendo interessante Para você Que quer Aceita Assim como eu Ser feito meio de idiota E pagar uma fortuna Para um troço Que não vale Mas ter uma experiência Para dizer que teve Então por isso Que ele é dispensável Ruim? Não Não é ruim Agora 100 dólares Dinheiro de Single Malt E canhão? Não Nem na pau Gente, se curtiram o review Se inscreve Se curtiram o review Compartilha Se curtiram o review Fale pra mim O que você achou Do review Aqui na descrição do vídeo Fale pra mim O que você achou Da edição Aqui na descrição do vídeo E também Entre nos grupos De promoção Que é de graça Para você comprar melhor Pagando menos Não ser enganado E quando eu mando As promoções Eu escrevo bem certinho O que você está recebendo É bem bacana E eu conto com vocês Um grandioso abraço E até o próximo vídeo Fui